Se dirigir não beba, quando for beber me chame, se for pescar me ligue, se for pra trabalhar Me esqueça rapaz, né não é o insolitário Eu não sou capaz de te esquecer jamais Pois em você encontro a minha paz Eu não sei quem sou, sem o teu amor Sempre vou te lembrar, onde quer que eu vá Eu vou fazer de tudo sempre por nós dois Pois sei que um dia vamos te encontrar depois A gente vai se amar E eu te esperarei Pra gente se amar mais uma vez Você é meu caso Te amo demais As melhores lembranças só você me traz Saudade se foi O tempo nos afastou Mas mesmo assim não paro de te lembrar Essa canção é sua, eu fiz só pra você Versão mais linda Versão mais linda que eu consegui escrever O tempo vai passar Eu te esperarei Pra todo sempre em vida Eu te amarei Só sofre de amor Quem não toma água Quem não toma água neve Rapaz, quem bebe Alivia E no outro dia Volta a doer e beber de novo Rapaz, gosto muito Você é meu caso Você é meu caso Te amo demais Te amo demais As melhores lembranças só você me traz Saudade se foi O tempo nos afastou Mas mesmo assim não paro de te lembrar Essa canção é sua, eu fiz só pra você Versão mais linda que eu consegui escrever O tempo vai passar E eu te esperarei Pra gente se amar Mais uma vez Ui, solitar Eu sou o fone 819-9400-23-24 Falar novamente Com eu mesmo Me liga